Em conversa com Flávio Rico, do r7.com, o Faustão conta que encontra-se em recuperação, após ter passado por um transplante de coração no último domingo, dia 27. Durante esse período de recuperação, o Faustão fez questão de enviar uma mensagem de agradecimento à família do doador do coração que ele recebeu. O apresentador compartilhou palavras tranquilizadoras com seus fãs, assegurando que está se sentindo muito bem, mesmo estando internado na UTI do Hospital Albert Einstein, localizado em São Paulo. Ele expressou sua gratidão à família do doador, em especial ao pai do doador, pela generosidade imensa de permitir que ele continuasse a viver através desse gesto. Faustão enfatizou que transferir o direito de viver para outra pessoa é mais do que simples generosidade, é uma bênção que ele recebeu. As informações sobre o processo de doação de órgão foram mencionadas de acordo com a Central de Transplantes da Secretaria de Saúde de São Paulo. Esse processo é confidencial, mantendo em sigilo a identidade tanto do receptor quanto do doador. O quadro clínico de Faustão está evoluindo positivamente, como destacado no último boletim médico divulgado pelo hospital. Ele já passou por procedimentos, como a remoção de drenos, e iniciou sessões de fisioterapia. O comunicador revelou que se sente cada vez melhor após a cirurgia, elogiando a equipe médica que o acompanha. E aí, me conta o que você acha. Deixa aqui nos comentários.